Fala Elisa e Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu comento tudo bem? Vou explicar melhor a ideia, deixar bem mais claro pra não ter dúvida, tá? A ideia de abrir os membros, a ideia de abrir a área de membros, é uma ideia que eu tenho, né? E é um bom incentivo que vocês fazem pra mim e pro canal, né? Pra gente continuar fazendo uns vídeos legais pra vocês, tá? Então, aí eu tinha uma ideia, vou deixar bem claro como é que vai ser a ideia que eu pensei. Com dois mil inscritos, eu tô repetindo de novo, com dois mil inscritos, eu começo a gravar vídeo pro etapa, pro esquema elétrico, de como funciona. Vou fazer a minha visão, não é um curso, é uma mini aula de como é, cada etapa ali, que eu sei resolver como eu resolvo, tá? Que tem que ter pra funcionar a área X. É isso que eu vou fazer, tá? Vai ser algumas mini aulas, mas pra fazer isso, pra valer a pena, pra passar meu conhecimento pra vocês, passar dessa maneira, tem que ser algo justo. Então, pra ser justo pra mim, vai ficar bom pra mim e bom pra vocês, eu preciso de dois mil membros ativos pagantes, tá? que aí vocês vão ficar com o preço baratinho, vai ser oito merréis, oito reais, não é nada, entendeu? E vai ficar uma coisa barata, né? E com uma mini aula de como é, cada etapa ali que eu faço no circuito pra resolver. Ok? Então, tipo assim, vai ser uma coisa assim, pô, é uma coisa... Se vocês gostam do meu trabalho, vocês vão gostar do que eu vou fazer, né? Porque eu não uso esquema elétrico direto, vai ser voltado a isso, ah, o circuito de charge, olha, eu vou falar do charge agora não, vou falar que o circuito de charge tem várias etapas pra ele funcionar, como semei o circuito do Pw3 e 5V, tem várias etapas, tem os requisitos pra ele funcionar. É isso que eu vou explicar em cada mini etapa, entendeu? As pessoas vão falar que é macetinho, né? Então, mas é mini, como se fosse uma mini aula, não é o curso, entendeu? Não vou dar suporte depois, vai ser assim, ah, o que que eu vou fazer, assim, é, um mês que eu tô querendo fazer, cada, cada mês, é, lá do lado de membro, ou, é, como é que fazer, uma live técnica, se eu for de pergunta, se eu for de responder, eu vou responder. Mas esse lance do mini aula é só quando bater dois mil inscritos, tá? 2 mil, se não, não vou fazer elaborado, tá bom? E garanto que vai ser muito, vai ser bom, vai ser bom, falar que vai ser ruim, não vai ser ruim, mas se vocês gostam do meu trabalho, vocês vão gostar da mini aula, vai ter que chegar essa meta de dois mil inscritos, que eu vou fazer os vídeos gravados, e vou botar ali pra vocês verem, e uma vez por mês, eu farei uma live técnica na área de membro, aí se tiver dúvida desses, do que eu fiz, lá do que expliquei, eu respondo nessa mini aula nessa live de uma hora, mais ou menos, tá? Mas não é suporte, não vai dar suporte, tá? Pô, oito reais querer suporte, vocês tão brincando, né? Não dá, né? Então, mas é uma coisa que vai, acho que vai tirar muita dúvida, muito técnico aí, vai tirar muita dúvida, muito técnico, e vocês vão acabar gostando, eu acho que vocês vão gostar, eu gostaria, né? Depende de vocês gostem também. Tá bom? Então seria isso, seria mini aula em blocos, né, de esquema ali, que eu ia fazer, são várias mini aulasinhas, tá, no fritudo, você vai ficar assim, ah, duas horas, toma aí, não é assim, né? Então isso, vai ser uma mini aula, uma por mês, mais ou menos, ou duas por mês, no máximo, e vou fazendo até ficar bonito, né? Então é isso, gente, espero que vocês gostem, gostem, acho que vocês gostaram mesmo da ideia, então eu vou abrir, não tem vídeo na área de membro, mas vocês já podem, vou ativar na área de membro, vocês podem já se inscrever lá, na área de membros, entendeu? E a semana, depois de feriado, eu vou lançar um vídeo lá, um vídeo técnico, um vídeo de reparo, de repente eu escolho um reparo legalzinho, né, e boto ali, tá bom? De repente eu boto até um reparo um pouquinho mais elaborado, mais especial, para a técnica, né, um pouquinho mais detalhado, né? Mas então é isso, valeu, gente, um abraço aí, fui, espero que vocês gostem da área de membro, é uma área para me incentivar a fazer mais vídeos, e eu vou acabar ajudando vocês quando tiver dois mil inscritos, eu acho, né? Até chegar lá vai ser difícil, hein, vai demorar pra caramba, mas só vou liberar se eu tiver dois mil membros, valeu, gente, vou começar a fazer, vou chegar a 1.900 membros, eu começo a gravar vídeo-aula, eu quero ver, quero ver chegar lá, acho que vai demorar um século, né, mas vamos lá, o brasileiro não gosta de gastar dinheiro, né? Então é isso, valeu, um abraço, fui.